Olá, esse vídeo é para lhe ensinar a instalar e a usar o Zoom Meeting para você participar de conferências online. A primeira ação que você tem que tomar é instalar o aplicativo Zoom. Como meu celular é um iPhone, eu vou acessar a App Store. Se você tiver um Android, você acessa Play Store. Na sua loja de aplicativos, você vai digitar o nome Zoom e aí já apareceu aqui a opção Zoom Meeting. Vou selecionar e agora eu vou baixar e instalar esse aplicativo no meu celular. Quando instalar o aplicativo, basta clicar no botão Abrir. Esta é a tela inicial do aplicativo Zoom. Para ingressar na sala de conferências da turma recursal dos Juizados Especiais, clique nesse botão azul denominado Ingressar em uma Reunião. Agora, você vai digitar no campo ID Reunião o número da sala de conferência da turma recursal que é 693-928-4944. No campo onde está escrito o nome, clique para escrever o seu nome. Agora, basta você clicar no botão Ingressar. Pronto! Neste momento, você ingressou na sala de conferências da turma recursal, onde você poderá solicitar conversar com um assessor do magistrado, com o chefe de secretaria ou com o próprio magistrado. Quando você entrar na sala de conferências da turma recursal, clique na parte inferior da tela do seu celular para aparecer os ícones de controle. Clique no ícone Ativar para poder falar. Clique no ícone Iniciar Vídeo para aparecer a sua imagem.